Como é feita a iodoterapia? Essa é uma pergunta interessante, mas muita gente tem dúvida a respeito disso. Bom, o iodo radioativo começou a ser usado clinicamente na década de 40. E ele é usado basicamente em duas situações. Primeiro, em doenças benignas, como o hipertiroidismo, onde você precisa ter uma destruição do tecido que produz muito hormônio. Ou, mais comumente a gente usa na área de oncologia, nos casos de câncer de tireoide, quando você retirou a tireoide, precisa complementar o tratamento com iodo. Geralmente, o mais complicado do uso do iodo, nem é o uso em si, basicamente é a preparação. Por quê? Você tem que ter uma dieta pobre ou praticamente sem iodo. Com isso, até o sal que você usa tem que ser um sal sem iodo, aliás, um sal desiodado. E você tem, muitas vezes, que suspender o hormônio tireoideano, ou seja, a sua reposição hormonal, no período que você está fazendo o tratamento com iodo. Então, isso pode levar a muitos sintomas desconfortáveis que correspondem ao hipotiroidismo. Como é que é feito o iodo? Geralmente, em formato de cápsula ou vioral. E aí, tem duas situações. Você pode precisar ficar internado se a dose for maior, se a dose for mais alta, geralmente acima de 30 miliquiri, ou você pode fazer ambulatorial com a dose mais baixa. Faz o iodo, toma e vai pra casa. Essas são, basicamente, as duas situações que podem acontecer em relação ao uso do iodo. E aí, tem duas situações. Tchau.